Vamos ter um pouquinho mais de paciência, vai estar muita gente a andar, de qualquer forma, achamos que é importante todos poderem estar na formação e achamos que foi a melhor maneira de fazer isso. Vamos ter um bocadinho de parte teórica primeiro, depois vamos passar para os exercícios. A direita pode se confortar a andar devagar, mas não é uma posição que sente-se. Temos os braços com direitos e ligeiramente flexíveis também. Não sei se apanhamos igual, como é que conseguimos antecipar a ideia inicial? Muito toques, uma presença sempre constante nos nossos eventos de aventura em Portugal. Intentamos estar sempre forte. É uma placa, sim, uma placa. Sim, uma placa. Sim, uma placa. Sim, todos os anos, claro. E a próxima semana? Ou... Não vou. Ou... 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 Ou a semana que vem, ou outra semana. Ou... 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 Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí